Olá, eu sou a Patrícia e a história que eu vos vou contar é o Cão Simão, que é de Pierre Coran e José Maria Sacoury. Vamos ouvir com muita atenção o Cão Simão. Eu sou o Cão Simão e tenho uma vocação. Quero ser um grande artista, quem sabe uma labirista. Vou para o quarto da Cristina, fingir que sou bailarina e para as suas amigas danço, dando volta sem descanso. Se vocês vissem como eu rio, enquanto salta em ruro do pio. No jardim mostro grande agilidade, saltando em árduo com vaidade. No muro, os gatos olham curiosos, fingindo não apreciar os envejosos. A Cristina, cara, faz-me vaidoso. É uma fé espetacular. Deu-lhe um osso apetitoso, depois com ela brincar. Eu acho que vou guardar este osso para amanhã, para o almoço. Vou enterrá-lo no canteiro, antes que me leve algum raseiro. Chegado e tão esperado o almoço, Simão vai à procura de seu osso. Mas, onde é que eu deixei? Junto à árvore. Já não sei. Simão, está muito desorientado. Cava, gravata, por todo o lado. Pergunte às abelhas. O que aconteceu? Foi o meu osso que desapareceu. O jardim está todo esburacado. Simão, está desesperado. Os gatos, recebam-me, a sorrir. Um deles, começa, atrevido, começa a rir. Rir. Simão, estás a ouvir. Simão, já passou a hora do almoço. Dizem, os gatos a rir. Vamos, Maravá, que roubámos o teu osso. Simão fica de rastros. São mesmo maus aqueles gatos. Eles continuam a gozar. Atiram de uma osso ao ar. Mas o Simão, sossegado, é melhor teres cuidado. Parem lá de brincar. Antes que algo vos aconteça. E o gato a mirar. Ai, caiu-me o osso da cabeça. Mas o nosso cão, Simão, tem um nobre coração. E não ficou tão agorrecido com tal sucedido. Decidiu. Ali mostraram-se um número espetacular. E os gatos? Ficaram pasmados. Que os olhos esbogalhados. Só o gato mancoado, apesar de maravilhado, se queixava a miar. Ai, 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 ai. Este galo vai cantar. Que aparícia, que agilidade. Que espetáculo, que qualidade. Foi uma coisa nunca vista. Todos saldiram o artista. E entre palmas festivas, Simão agradeceu os vivas. Esta foi a história que eu vos contei do Simão esta semana. Para a semana, eu vou vos trazer mais sugestões. Fiquem bem. Fiquem bem. Tchau.